E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de promoção que está rolando na Amazon. Vamos entrar aqui no grupo do Central HQs, lá no Facebook. Eu também postei o vídeo, né, falando... Vamos descer aqui que eu postei a publicação. Achados e Perdidos é o nome da promoção que está rolando na Amazon, que é Compre 3, Pague 2, ou seja, o mais barato é grátis. A promoção é válida do dia 10 de setembro até o dia 14. Eu fiz um vídeo abordando essa promoção, mas não entrei em detalhes com relação aos materiais que estavam nesta promoção, porque não foi me passada em uma lista, e trata-se de um link específico, que são os livros com desconto. Então, são somente os materiais que estão dentro desse link que estão valendo para esta promoção, ok? Vamos acessar aqui, então, galera. Vamos aqui para a parte de quadrinhos, ok? Então, vamos aqui. HQs, Mangás e Graphic Novels. Olha só, a gente abre aqui com The Walking Dead, volume 19, que é exatamente o ponto de onde a editora Panini Comics retoma a publicação de The Walking Dead, que saía antigamente pela editora HQM. Então, é a partir desse momento que a editora Panini retoma a publicação. Está com o preço de R$16,90. Eu já dei uma olhada nessa lista e tem também The Walking Dead, volume 1 da Panini, porque ela está retomando a publicação da HQM e também relançando desde o volume 1. E eu indico você comprar as duas edições, caso você não colecione ou não colecionava ela, porque eventualmente vai alcançar o volume 19, isso daqui a alguns anos. Aí você vai falar, beleza, agora o volume 19 esgotou. Então, você tem que comprar necessariamente o volume 1 e o volume 19, para não sofrer o risco aí de eventualmente esse material estar esgotado no futuro. A morte do Capitão Marvel, a publicação do Dean Starling, material em capa dura da editora Panini Comics, está com um ótimo preço, saindo por R$27,90. Eu considero um dos grandes clássicos da Marvel Comics. Sim, a Marvel tem clássicos, galera. E essa publicação aqui, na minha opinião, é a melhor morte do super-herói já feita nas HQs. Eu acho sensacional esse trabalho aí do Dean Starling. Aí descemos aqui com o Batman e Robin Duas Caras, do Peter Tomasi. Ele que foi o roteirista ok, ali nos Novos 52, à frente do título do Batman e Robin. É um arco de histórias legal esse daí. Está com um bom preço, R$12,23. Aí como vem se olhada, é o Walking Dead, volume 1, está com o preço de R$21,60. O preço de capa é de R$36. Aí nós temos aqui, Lendas do Universo DC, Mulher Maravilha, volume 4. São quatro volumes exatamente da fase do George Pérez, foram lançados pela editora Panini Comics. Está com o preço de R$17,90. Esse material eu considero a melhor fase de todos os tempos da personagem. Ótimos desenhos, uma história bem trabalhada. Eu já resenhei, acho que dois ou três volumes dessa série. Então fica a dica pra vocês que vale muito a pena. Superman e Batman, melhores do mundo. Material em capa dura. É um relançamento que está saindo agora pela editora Panini Comics. Conta com os desenhos do Steve Rudd, que ele faz uma arte bem retrô. E pra quem não sabe, o Dave Gibbons, que é o roteirista dessa série, é o artista de Watchmen. O cara é pouca coisa, hein? Descendo aqui com Cavaleiros do Zodíaco, Casa e Ban. É um relançamento de luxo, material em capa dura da editora JBC, da série dos Cavaleiros do Zodíaco. Os Flintstones, volume 1, do Mark Russell. Eu não li essa publicação, eu tenho encadernado ainda, falta ali, está na pilha de leitura. Não sei dizer se é bom ou não, mas é a parceria da DC com Hanna-Barbera. A produção de materiais mais adultos dos personagens da Hanna-Barbera. Aqui mais lendas do universo DC, o volume 2, o volume 3, todos com bons preços, né? R$18,10. Aí chegamos aqui nas antologias, olha só. Antologia, na minha opinião, ela vale a pena pra quem não tem quase nada dos personagens. Se você, por exemplo, tem as fases clássicas do Homem-Aranha, porra, você vai se auto-repetir aí com esse encadernado de antologia da Panini Comics. É meio caça-níquel nesse sentido. Ele vale pra aquele leitor que ou não é fanático pelo Homem-Aranha, porque tem aquele cara que é fanático e ele vai querer comprar. Agora é aquele cara que eventualmente não tem muitas histórias do personagem, então nesses casos a série antologia vale a pena. Os maiores super-heróis do mundo, que contam com roteiros do Paul Dini e arte do Alex Ross. Material sensacional, acabamento luxuoso, material grandão, maior do que o formato americano. Atrás diversas graphic novels, tanto do Superman, do Batman, Mulher Maravilha, Shazam, Liga da Justiça. Eu acho espetacular esse material do Alex Ross. Aí Batman e Robin a busca por Robin, é do Peter Tomasi, também talvez o melhor arco de histórias dele à frente de Batman e Robin. Tá com um ótimo preço, R$51,83. Pantera Negra, Uma Nação Sob Nossos Pés, livro 3. Essa série, que é bem bacana do Pantera, você precisa ter lido os volumes anteriores, senão você vai ficar totalmente perdido, ok? Então se você tem interesse em comprar os dois primeiros volumes, aí vale a pena comprar esse 3. Batman Origem Secreta. Esse daqui, galera, é um verdadeiro caça-níquel. Porque vai trazer as origens dos diversos personagens do universo do Homem-Morcego. Ah, você tem lá o Capuz Vermelho, o Robin, a Asa Noturna, a Mulher-Gata, enfim. Eu até resenhei essa publicação, conta com essa capa bem chamativa do Libermejo. É o Pega-Trouxa, né? Você acha a capa linda, vai comprar o material e é uma decepção. Porque a origem desses personagens você já viu milhares de vezes. Praticamente cada edição tem um flashback da origem desses personagens. Então, fala sério, né? Vamos aqui pra página 2. Justiça, que é um volume só, apesar de estar com um volume único, é um volume único, tá? Conta com a arte do Alex Ross, o roteiro, não sei se é do Paul Dini, não sei exatamente de quem que é. Mas, de qualquer sorte, o roteiro é ok, não vai esperando nada demais. É uma história legal, ponto. A arte que é muito bacana, porque o Alex Ross, ele faz aquela arte realista dele em cima do esboço de outro artista que dá uma dinâmica, uma narrativa melhor do que faz o Alex Ross. Lendas do Cavaleiro das Trevas, por Don Linton, volume 2. Eu não li, tem a publicação, mas ainda não li, então não posso fazer comentários, mas tá com um bom preço. Liga da Justiça da América, os mais perigosos do mundo. Tem diversos autores, Jeff Jones, né? Que já é um nome que chama atenção. Eu tenho a publicação, mas ainda não li também, preço de R$3,99. Aí chegamos aqui em Prometeia. Apesar de só ter o volume 2 nessa promoção, galera, é uma série premiadíssima, eu acho um espetáculo essa série. Conta com a arte do Jay Williams III. Tá com um ótimo preço, praticamente 50% do preço de capa aqui. E se você ver essa promoção de compre 3, pague 2 e comprar 6, você paga 4 e assim por diante, vai sair ainda mais barato, né? Pode chegar até uns 60%, aí 70% do preço de capa. E é uma série foda. Escalpo, volume 1, do Jason Aaron. Olha só, galera. Essa promoção aí deixou com um preço bem interessante, né? É R$61,90, o preço de capa é de R$120. Eu acho espetacular. Esse início eu acho um pouco mais ou menos no Jason Aaron. Mas depois, galera, a história realmente engrena e eu acho uma das melhores séries do selo vértigo. Liga da Justiça, a origem do Jeff Jones com a arte, pelo menos no primeiro arco de histórias do Jin Lee. É ok. É uma coisa meio infanto-juvenil, tal, uma reunião do grupo. Depois fica bem fraco. Assim, galera, tá com um ótimo preço. R$48,90, assim. Então, quem sabe, vale a pena você comprar pelo preço do que efetivamente pela qualidade da história. Não que a história seja ruim. Eu estou falando que a história não é tudo aquilo, ok? Novíssimos X-Men e Novos Rumos, tá com um ótimo preço. Se você considerar o preço de capa de R$42,00 por R$18,39, eu não li essa publicação. Y Último Homem, Brubraia Keivalga, é uma série que eu acho muito boa. Eu tô no meu top 10 de melhores séries do selo vértigo, eu até gravei um vídeo sobre isso. Mas você precisa necessariamente ter lido os três volumes anteriores. Não faz sentido você comprar somente esse volume. Gotham, volume 4, é a série escrita pelo Ed Brubaker, com desenhos do... com roteiros também do Greg Ruka, e desenhos do Michael Lark, entre outros artistas. Eu acho um espetáculo essa série Gotham, tá? Eu não canso de indicar ela. Mas pra você ter todo o vislumbre, a dramaticidade da série, você necessariamente precisa ter lido os três volumes anteriores. É uma série que se fecha em quatro volumes. Future Quest, volume 2, tá com preço de R$12,60. Eu resenhei o volume 1, eu esperava mais, não me agradou tanto, então não comprei o 2. Miss Marvel, Últimos Dias. É uma das poucas coisas que se salva na fase All New All Different. É uma personagem bem interessante, tá com preço legal, R$16,90, material em capa dura. Eu indico essa publicação. Temos Criminal, Covarde, volume 1. A série foi publicada em dois volumes aqui no Brasil, mas não teve continuidade. São mais volumes, é escrita pelo Ed Brubaker, com desenhos do Sean Phillips. E, pô, fica foda, né? Você comprar essa edição, sendo que a Panini até hoje não anunciou a continuidade dela. Loki, agente de Asgard por A Will Win. Eu adoro essa fase do Loki, agente de Asgard. Eu li na mensal do Universo Marvel da Panini. Agora lançou em cadernado, capa dura. Tá com ótimo preço, R$12,23. Eu indico essa publicação, pode comprar sem medo. Magneto Infame. Eu resenhei no canal Central HQ, é do Kalemban. É o Magneto, uma versão justiceiro, assim. Uma HQ bem visceral, violenta. Tá com ótimo preço também. O material em capa dura, por R$12,23. Aí temos Os Anos de Ouro do Mickey aqui. Eu não li essa publicação, mas quem é fã de Disney, tá com ótimo preço. R$28,88. Os Novos Vingadores, o Cerco, do Brian Michael Baines. É da série Deluxe, da editora Panini Comics. Não é a saga principal, o Cerco. Saiu, né? Já o Thor, o Cerco, que daí traz a saga principal e mais os spin-offs relacionados na revista do Thor. Aqui nós temos as consequências e o que estava rolando no Cerco, na época, em relação ao título dos Novos Vingadores. E é muito bom, galera. Se você tiver a oportunidade, compra essa edição. Aqui temos Star Wars, tá? Por R$13,90. Não é um material que, particularmente, eu acho legal. As Grandes Aventuras do Mickey. Eu não li a publicação, mas é Disney. Eu sei que tem muitos fãs. Star Wars, Guerra nas Estrelas, tal, tal, tal. Volume 1 de 2. My Hero Academy Smash. Book No Hero, né? É um especial. Esse aí da editora JBC. Tá com preço de R$10,70. Eu até resenhei essa publicação. Aí nós temos Zenith, o volume 2. E tem o volume 1 também nessa publicação. É uma das primeiras HQs escritas pelo Great Morrison, pelo selo, pela editora 2000AD. Então, quem é fã do Escocesa, eu acho que vale a pena você ler esse material, publicação da editora Mythos. Tá com preço legal, R$44,40. Homem de Ferro mais procurado do mundo, que traz, na minha opinião, uma das melhores, se não a melhor fase do Homem de Ferro. Eu já fiz resenha dessa publicação no canal. É escrita pelo Matt Fraction, com desenhos do Salvador La Roca. Os desenhos são sensacionais. Roteiro é foda pra cacete. Vale muito a pena. E tá com preço de R$80,90. Espírito dos Mortos, do Richard Corbyn, pela editora Mindle. Essa publicação... Eu tô com o nariz um pouco trancado, ok, galera? Essa publicação é uma adaptação de contos do Edgar Allan Pooh, que é um dos mestres do terror, que também tá sendo adaptado pelo Richard Corbyn, que é um dos mestres aí da nona arte no gênero terror também. Então, é uma publicação que eu já resenhei no canal, e acho que vale a pena se você gosta da temática, ok? Esquadrão Suicida, ponto sem volta, tá com preço de R$3,11. Material dos Novos 52, publicação em capa dura. Os Anos de Ouro do Mickey, né? Mais publicação Disney, com bom preço. Vampiro Americano, volume 5. É uma série escrita pelo Scott Snyder, desenhos do Rafael Albuquerque, brasileiro. Eu gosto bastante de Vampiro Americano, mas você precisa ter lido, basicamente, todos os volumes. Ainda que tragam uns arcos de histórias fechados, assim, eu acho que é mais interessante você ler todos os volumes, ok? Naruto aqui, mangá. Aí temos aqui Superman Condenado. Meu Deus, fuja disso daqui. São dois volumes. Eu resenhei. Olha, é horrível. E é escrito pelo Greg Peck. É cheio de incoerência, de coisa boba. Sério, não vale a pena, não. Headskin, bem-vindo à América. Publicação da Editora Beats. Eu resenhei no canal Central HQs. É do Javier Dodson e do Terry Dodson, que faz uma arte sensacional. É um bom material, assim. Ele mistura um pouco de sexualidade com espionagem e tal. Material interessante. Mickey Mystery, por 35,14. Material Disney. Deadpool Antologia. Cai exatamente naquilo que eu já falei. Se você não tem material do personagem, aí sim vale a pena. Mais Star Wars. Dr. Octopus Origem, do Zeb Wells, por 9,99. Material interessante. Material ok. Eu até resenhei no canal Central HQs. Hora da Aventura, o volume 5. Terra for Mars, volume 1 ao 10. Não traz a coleção completa. Eu não lembro em qual edição parou, se foi na 19, na 20 e tal. Porque alcançou a publicação japonesa, entrou em stand-by pela editora JBC. Mas eu gosto bastante de Terra for Mars, ainda que alguns volumes sejam meio alto e baixo. Mas os 10 primeiros são bem legais, então está com um bom preço, por R$102,10. Aí temos aqui o Origem 2, do Kiro Gillen. E esse material, na minha opinião, é bem decepcionante, porque você espera algo bem escrito, voltado para a origem do Wolverine e tal. E aqui ele te entrega uma boa história qualquer do personagem, e não algo realmente revelador, que vá acrescer na mitologia do personagem. Então, eu até resenhei essa publicação, e acho que ela deixa de zerar. Superman, qual é o preço do amanhã? Do George Pérez. É o material do início do Superman, pelos novos 52. E eu não gosto. Eu resenhei essa publicação, e acho ela fraca, carregada de textos. Sério, não curti. Está com preço de R$18,90. Liga da Justiça, Guerra da Trindade, o material do Jeff Jones. É ok esse arco de histórias. Tem conta com outros artistas também, mas é um material que eu achei bacana. Está com preço de R$68,60. Ó, o Zenith, volume 1, que eu já tinha mencionado para vocês. Lugar Nenhum, do Mike Carey. Eu sempre falo que vou resenhar essa publicação, e acabo esquecendo o desenho do Glenn Fabry, que foi o capista de Preacher. Eu adoro essa série. Tem gente que não gosta, mas eu acho muito bacana a, vamos dizer assim, a ideia que ele dá para a mitologia do universo de Sandman, né? Do Neil Gaiman. Eu gosto dessa publicação. Arlequina, Se Jogando na Cidade. Eu não li esse material. Está com preço de R$14,87. ZDM, Punição Coletiva, volume 7. Material do Brian Wood. Eu gosto de ZDM, que é a zona desmilitarizada e tal. Só que você precisa ter lido os volumes anteriores, senão não faz sentido nenhum você comprar o volume 7, ok? Com o Ball Ranger Somos Iguais, do Fabiabu. Se não me engano, ganhou o HQ Mix. Essa publicação sai pela editora JBC, são dois volumes, mas um volume é independente do outro. E, se não me engano, eu resenhei exatamente esse volume, que é Somos Iguais, no canal Central HQ. Então, se você quiser mais detalhes, acessa o vídeo ali. Superman Condenado, já falei dessa... Meu Deus, dessa HQ que não vale nada. Batman Louco Amor e outras histórias. Esse daí saiu com preço inflacionado absurdo, né? Escrito pelo Paul Dini, preço R$62,35,59. Eu não comprei exatamente pelo preço da publicação, então não sei dizer se é bom ou ruim. Agentes da S.H.I.E.L.D. Um Homem Chamado Letal, do Mark Waite. Material capa dura. Tem a versão em capa cartonada também. Não acho que... Tá com bom preço, né? O preço de capa de R$40,00 por R$17,51. Voltou ao preço que deveria ter saído originariamente, né? Vamos aqui com o Capitão América, o julgamento do Capitão América, o final da fase do Ed Brubaker, material deluxe da editora Panini Comics. Com certeza vale a pena, se você acompanhou todo o desenvolvimento do Capitão América pelo Ed Brubaker. Temos aqui também Joy, o Bárbaro, do Grant Morrison. Tá com um bom preço, uma publicação que tem o preço de R$37,90. Desenho sensacional. Fera mesmo, do Sean Murphy. A história é apenas ok. Ela até tem, assim, um desenvolvimento aparentemente interessante, mas que se alonga demais. Poderia ser uma edição mais curta e ter resenha no canal Central HQs. Monster X Monster, uma mangada editora Panini Comics. Se não me engano, são três volumes e eu resenhei e não curti. Os desenhos são muito bons, mas o roteiro é... A Garota do Cemitério, eu resenhei no canal Central HQs, uma edição bem bacana. É a adaptação de um livro, ok? Tá com o preço de R$37,43. Mágico Vento, volume 1. É uma graphic novel desse personagem que é de um quadril italiano, Bonelli, né? Tá com o preço de R$51,10. É um material bem luxuoso da editora Mythos. Mais mangás aqui, com Naruto Pocket por R$5,90. One Piece por R$8,00. Novos Mutantes entre a luz e a escuridão, fase do Chris Claremont, com desenhos do Bill Sinkiewicz. Vale principalmente pela arte do cara, né? Apesar de que é a melhor fase dos Novos Mutantes, não que eles tiveram tantas fases assim, mas é um material bacana. Batman 63, entrando numa fria, que é baseado exatamente naquele seriário de TV do Batman. É escrito pelo Jeff Parker. É um material legal, assim, mas, eu sei lá, não acho que vale tanto a pena. Por esse preço, bacana, né? R$11,35. Aí até valeria, mas não é um material que, eu diria, que me atrai. Aí mais Star Wars aqui, Infinitos, Império Contra-Ataca, com preço de R$6,95. Preço muito bom. Vampiro Americano, volume 7. Já falei, né? Sobre Vampiro Americano. Aí nós temos aqui, aqueles bonequinhos, estatuetazinhas, da Eagle Mosa, aqui todas, com disco, todas não, todas que estão nesse link, né? É o Mephisto, ó, tá com 50, por 50, 73, tem o Duende Verde, Ragnarok, O Último Deus, publicação da editora Mythos, do mestre Walter Simpson, eu resenhei no canal, eu gosto bastante dessa série Ragnarok, já foram lançados dois volumes dela, vamos descer aqui, tem mais materiais de Star Wars, mais mangás, nossa, que caro esse aqui, ó, esse aqui, tá errado isso aqui, hein? R$56,23, R$125, isso aqui tá errado, hein, galera? Esse preço aqui não tá, não tá batendo não, hein? Cuidado, porque é uma edição capa cartonada, tá com capa dura, Brian Woods, ah, não, acho que é do Brian Woods, sim, mas ela não tem tantas páginas pra custar R$125, mas enfim. Agora, esse aqui, galera, Coleção Éden, o volume 1 ao 9, é a série completa, isso aqui é fenomenal, eu considero um dos melhores mangás que eu já li, mistura ficção científica com drama, com violência, com narcotráfico, prostituição, é um mangá sensacional, galera, e são nove volumes, é R$241,20, Juiz Dread, Dias de Caos, Fim de Jogo, as histórias do Juiz Dread geralmente são acima da média, então, ainda que eu não tenha lido essa publicação, eu tenho ela, tá na pilha de leitura, é um material que eu arriscaria, até porque tá com um bom preço, R$32,47, mais Naruto Pocket aqui, e Casa Nova Avaritia, galera, eu odeio essa série do Match Fraction, tem desenho do brasileiro Gabriel Barr, mas eu não curto, eu até resenhei essa publicação, acho uma história sem atrativo, sem pele em cabeça, tanto confusa, não gosto, fujo desse material aí, Batman Superman Dois Mundos, do Greg Peck, eu resenhei no canal Central HQ, é uma história bem mais ou menos, mas bem mais ou menos mesmo, tem pelo menos a arte do Jaili, que daí compensa alguma coisa, o Sombra Grandes Mestres, tem a arte do Bill Sinkiewicz, Chegou a sair essa publicação, eu não lembro por qual editora, então é uma republicação, agora formato encadernado da editora Mythos, Screamer do Peter Milligan, também é uma republicação, que tá saindo pela editora Panini Comics, saiu anteriormente pela editora Abril Jovem, é um material bacana, vale a pena, Shampoo, é o volume 3 do Roger Cruz, eu resenhei o volume 1, acho um bom material, mas também não é lá essas coisas, tanto que eu desisti de comprar os anteriores, e esse Maju aqui, nunca ouvi falar, né, Maju, desconheço, o Segredo da Floresta, não tenho, Segredos, esse do Robert Rod, galera, é mais um que, a capa é o pega-trouxa, né, que eu inclusive caí nessa, putz, que história de merda, sério, fuja desse material, tem resenha no canal Central HQ, eu detolei essa publicação, e ainda nem tá tão barato, tá, só pra você saber, Ruínas, do Peter Kill, é um material premiadíssimo, da Edição Jumat, eu resenhei no Central HQs, série muito, muito boa, galera, Memórias do Maurício, tá aqui, material com preço de R$ 59,99, o Instituto do Osmarco Valadão, não conheço esse material, Superman Thor, volume 4, coleção Super-Heróis, da Mundo dos Super-Heróis, eu não conheço, essa edição em si, o Jogo do Exterminador, também não conheço, Americas Got Powers, eu resenhei esse material do Jonathan Ross, ele que é, é um apresentador de TV, algo assim, ele vai contar uma história de um reality, envolvendo super-heróis, eu gostei desse material, tá com bom preço, hein, R$ 31,90, material capa dura, vale a pena, aqui de Games of Thrones, né, tem os bonequinhos, mais aqui, vamos para a página 8, o Aluc, eu acho que essa é a produção correta, é da editora Demo, eu acho que eu resenhei essa publicação aqui, galera, e é um material bacana, assim, é um drama, bem feitinho, mas aqui, bonecos da DC Eagle Moss, aqui tem o livro, né, o Maraque dos Super-Heróis, a Terra do Demolio, do Yuri Moraes, talvez isso, do Marcelo Campos, que saiu pela série São Paulo, mais material da série São Paulo, que era a última cidade, do Ayrton Marinho, Alessio Esteves, e o Kai Watt, material, que é um mangá, voltado para a criançada, Aida, coleção ópera em quadrinhos, vamos descer mais aqui, Savannah Game, As Aventuras do Capitão Nemo, Profundezas, não li essa publicação, é da editora Nemo, vamos descer aqui mais, 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 tem Minecraft, chegou ao final, aqui a gente não vai ter mais nada, tem mais bonequinhos aqui, Ultra, Capitão Britânia, Gata Negra, bom galera, então é isso daí, espero que vocês tenham curtido, os meus comentários relacionados, essas HQs, lembrando que é, compre 3, pague 2, o mais barato é grátis, se você comprar 6, você paga 4, ok? Então é isso daí, não esqueça de se inscrever, aqui no canal, um abraço para todos, fui!